Gostaria também, presidente, deputado Luiz Pitchman, de aproveitar a oportunidade para falar aqui sobre a frente parlamentar que criei aqui nessa casa, frente parlamentar de práticas integrativas em saúde. E quero parabenizar o deputado estadual, a deputada estadual, Liza Prado, presidente, o deputado Adelmo Carneiro Leão, vice-presidente, e outros 14 deputados estaduais, pela criação da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Entre os objetivos da Frente Parlamentar estão acompanhar e propor e analisar proposições de programas que disciplinem assuntos referentes à inclusão das terapias integrativas, sugerir e defender políticas públicas que objetiva inclusão de terapias integrativas nos programas de saúde e divulgar as terapias existentes, bem como os benefícios que elas trazem. A criação da Frente Parlamentar Mineira teve apoio de muitas instituições e profissionais. Assim terá como coordenador técnico Marco Aurélio Cosi, delegado do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas em Minas Gerais, com a formação em acupuntura, professor em cursos técnicos e no Centro Mineiro de pesquisas avançadas de acupuntura e terapias naturais energéticas. Lembro que a Frente Parlamentar de Práticas Integrativas foi instalada nessa Casa no dia 16 de outubro do ano passado e nós queremos que se espalhe para todo o Brasil, nas Assembleias Ativas dos Estados, nas Prefeituras Municipais, porque aqui nessa Casa tem a honra de presidir, com uma atuação em mais de 20 anos em Práticas Integrativas em Saúde, com mais de 200 mil gaúchos que assistiram palestras minhas na área de terapias integrativas. chega de produto químico, chega de farmácias e mais farmácias e mais farmácias, nós precisamos levar saúde para as pessoas. O Brasil não investe dinheiro em saúde, o Brasil investe dinheiro em doença. Enquanto estiver investindo dinheiro em doença, as doenças vão se multiplicar. As doenças de toda a ordem. É o câncer, é o Parkinson, enfim, todas as doenças crônicas que se espalham pelo Brasil. As práticas integrativas em saúde podem mudar essa realidade. Por isso nós precisamos que o Ministério da Saúde reconheça as práticas integrativas em saúde para serem colocadas no SUS. Precisamos que as secretarias municipais de saúde, que as secretarias estaduais de saúde, reconheçam, por exemplo, as terapias florais, a acupuntura. Todas as terapias integrativas, que são mais de 50 no Brasil, que podem ter certeza, podem modificar a realidade da saúde pública do nosso país. Gostaria também, Sr. Presidente, nessa oportunidade, que faço aqui vários pronunciamentos, para que seja divulgado na Voz do Brasil e aqui também nos anais da Casa. Também quero aproveitar para dizer que gostaria de fazer o registro especialmente as terapias florais, para que fossem aqui também divulgado nos anais da Casa, como uma das terapias importantes que nós indicamos, além de tantas outras das terapias integrativas e práticas, que lá em Minas Gerais saiu já a primeira frente parlamentar de práticas integrativas estaduais, como temos aqui nessa Casa a nossa frente parlamentar. Também dizer que defendo aqui nessa Casa também a defesa dos animais. Nós precisamos. Eu sempre digo que quem gosta de cachorro gosta de gente. Quem gosta de gato gosta de criança. Quem gosta de cavalo tem facilidade de fazer amigos. Ainda mais eu, que nasci lá na Soledade, como o deputado Pitchman aqui dizia. Nós tivemos há pouco tempo atrás um cão vira-lata, lá no município de Passo Fundo, chamado Seco, que ficou em frente ao Hospital São Vicente de Paula, como ouveu a população brasileira que ele ficou lá esperando o seu dono para sair do hospital, Laurida Costa, que é morador de rua e seguia internado. E lá estava o seu cãozinho vira-lata seco, esperando para que ele saísse do hospital. Por isso que eu apresentei aqui nessa Casa o projeto de lei 4.455 de minha autoria, que regulamenta o uso de terapia assistida por animais nos hospitais públicos do Brasil. Essa terapia consiste na utilização de animais como instrumentos facilitadores da abordagem e de estabelecimento de terapias a paciente. Eu insisto. O cãozinho, lá vira-lata, chamado a Seco, que ficou esperando o Laurir, o seu dono, um morador de rua, foi uma demonstração de que os animais, nós podemos confiar nos animais, que nós podemos defender as terapias assistidas por animais. São mais uma das práticas integrativas em saúde. E é esse exemplo que nós trazemos aqui e queremos divulgar aqui nesse plenário.